Na verdade, esse sonho se iniciou há sete anos atrás. Iniciamos com aquela vontade de chegar onde estamos hoje. Quem sabe jogar mais êxito, subir mais degraus ainda. Mas hoje, nós somos um projeto formado de jovens, adolescentes, adultos. É um projeto que compõe, é composto de ex-alunos do Projeto Mais Educação. Alunos também do Mãos Amigas, de onde eu passei e vivenciei essas fanfarras nesses lugares. Então, o projeto de organização hoje está formado com a banda de percussão e musical 1º de agosto. Sendo que a de percussão irá participar esse ano do Campeonato Maranhense de Bandas e Fanfarras. Vamos representar Caxias, a nossa região, os locais. Levando muito ritmo de qualidade, muita alegria, muita descontração para todos que irão nos assistir. Com certeza, é um sonho meu particular. Iniciei esse trabalho com banda desde criança. E hoje estou com esse projeto maravilhoso. Espero que a gente consiga êxito nessa batalha que iremos travar lá em São Luís, a capital do Maranhão. Um abraço.